Vista naquitinho na mohano, eia, eia, na posenga, posenga na área na mohano Charos News que é o portal de dignidade, malades vozes, no novidade Vista naquitinho na mohano, eia, na posenga, 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 posenga Vista naquitinho na mohano, eia, na posenga, 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 posenga Vista naquitinho na mohano, eia, na posenga, 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 posenga Vista naquitinho na mohano, eia, na posenga, 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 posätze, postenga. Amo Nitu Unei Ivana Vamina Matota Kuloni Amo Nitu Uelei Ivana Vamina Eguhei Uto Mivali Anya Kulani Vavisa Muyini Eguhei Uto Mivali Anya Kulani Vavisa Mireni Milianga Yababa Ikuta laval Vapusha Iba 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 Mali Kulani Solo Vidal Milianga Yababa Takutuala lezu Oto laanyama Takutuala lezu Oto laanyama Kesa jikwebo Unga Vakulsa wanalava Kesa heova Unga Vakulsa wanalava Kesa jikwebo Unga Vakulsa wanalava Kesa heova Unga Vakulsa wanalava É que a carga no rimelo Também vai na batir a legião Amor eu no rimelo Avaná batir a legião Na chugela no rimelo Maravaná batir a legião Yo, 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 mamãe Yo, 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 papai Me reen, ayam, 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti